Vem embora sem demora As almas choram sem piedade Que alegria, quem diria Ter um dia sem saudade Passam lentos pensamentos Passam horas já passadas Passam dias e os momentos São partidas e chegadas Vem embora sem demora Que a alma chora sem piedade Que alegria, quem diria Ter um dia sem saudade Vem embora sem demora Que a alma chora sem piedade Que alegria, quem diria Ter um dia sem saudade Somos as contas fechadas E um querer preso à solidão Somos mãos entrelaçadas Ao sentir do coração Vem embora sem demora Vem embora sem demora Que a alma chora sem piedade Que alegria, quem diria Que alegria, quem diria Ter um dia sem saudade Vem embora sem demora Que a alma chora sem piedade Que alegria, quem diria Ter um dia sem saudade Ter um dia sem saudade Ter um dia sem saudade Que alegria, quem diria Ter um dia sem saudade Ter um dia sem saudade Que alegria, quem diria, ter um dia sem saudar